A Loro Cíclico vai sacar seus monstros aí, seu disfraz. A Loro Cíclico vai sacar seus monstros. A Loro Cíclico vai sacar seus monstros. A Loro Cíclico vai sacar seus monstros. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba, la bomba, la bomba. Para bailar la bomba, la bomba, la bomba. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba.